Teve, teve um perrengue, cara, teve... Eu tava jogando na terceira divisão ainda, e eu tive que, depois de seis meses que eu tava jogando, eu tive que renovar o visto de trabalho, e foi uma viagenzinha assim, ruim. Eu saí de Cancun, eu morava em Playa del Carmen, que é perto de Cancun. É ruim morar perto de Cancun, né? Não, ali... Realmente, nesse período, talvez tenha sido... Talvez não, eu falo aqui, sem dúvida, que foi o lugar mais bonito que eu já morei. Realmente, era maravilhoso. Mas essa viagem específica, poxa, eu tinha que ir pra Guatemala, fronteira. Eu tinha que sair do país pra renovar o visto e entrar de novo. E eu fiz uma viagem de Cancun, na cidade do México, duas horas e meia, e depois outras duas horas e meia pra fronteira com Guatemala, né? Uma cidade de Santa Tapachula. Isso tudo levou um dia, então, né? Tive mais a viagem da estrada, que eram cinco horas, uma estrada horrorosa, na Guatemala. E, enfim, fiz todo o trâmite, voltei pra fronteira, em Tapachula, dormi no hotel de noite, o voo saía na madrugada... Na madrugada não, no início da manhã. E eu tô no quarto do hotel, meio sem sono, eram duas da manhã, não sei. E eu comecei a sentir que a minha cama começou a mexer. Eu tava mexendo no celular, tirado pra parede, tava de posta pra porta. E, no primeiro momento, eu pensei, não é possível ter alguém no meu quarto. E eu vou dando volta, assim, com medo, esperando, já que tivesse alguém no meu quarto, que não tinha ouvido a porta abrir, nada, e quem é que estaria no meu quarto, sacudindo da cama? E, obviamente, eu não dei volta e não tinha ninguém. Nesse momento, eu botei o pé no chão, comecei a sentir o chão tremer. A TV, em cima da mesa, começou a bater. E eu me dei conta que era o terremoto. Nessa época, eu não sabia nem que tinha terremoto no México, pra saber. Já tinha meses morando lá. E aí me tocou o terremoto mesmo, o terremoto forte, né? Foi na Chiapas, que era o estado. E nunca tinha passado por isso, nada. Nesse momento, o que foi? Foram uns 30 segundos onde tudo tremia, né? A parede meio que virava, eu saí da porta do quarto, e tu não sabe muito o que que tu tá fazendo, o que que tu tá buscando, sabe? As pessoas todas saíram do quarto também, o lustre do corredor do hotel caiu, quebrou, criança chorando, falei, meu Deus do céu, e depois passou, né? E estabilizou, e eu falei, não pode. Isso aí foi um terremoto, eu não tô louco, né? Chamei meu primo de madrugada, falei, meu, busca as notícias e tudo mais, porque ou eu tô louco ou esses 30 segundos foram terremotos. Tem terremoto no México? Eu falei pra ele, eu falei, tá, calma aí. Aí começou a mandar o link do Twitter, terremoto no México, não me aconselho quantos graus, 6, 7, não sei, algo forte. Por algum momento tu achou que tu tava louco? Não, eu falei, não pode ser, ou é o apocalipse ou tá tendo terremoto mesmo. Nessa época, pô, eu não tinha conhecimento de terremoto no México.